De David Gibbons, O Mistério da Atlântida O velho avançou, arrastando os pés, até se deter perante o templo, tão impressionado como na primeira vez em que o contemplara. Na sua Atenas Natal, ainda não tinha sido construído nada que se assemelhasse àquilo. Muito acima dele, a entrada monumental parecia suportar todo o peso dos céus, com os seus pilares colossais a projetarem uma sombra lunar que se estendia muito para além do recinto do templo, através da vastidão tremoluzente do deserto. À sua frente erguiam-se filas de enormes colunas que conduziam à antecâmara cavernosa, com as suas superfícies poluídas, cobertas com inscrições hieroglíficas e formas humanas gigantescas, dificilmente perceptíveis, na luz crepitante dos arxotes. O único indício do que mais adiante se revelaria era dado por uma brisa rumorejante e fria que trazia consigo o odor bafiento do incenso, como se alguém acabasse de abrir as portas de alguma câmara funerária à muito encerrada. O homem não conseguiu impedir-se de estremecer, permitindo que, por um momento, a sua atitude filosófica desse lugar a um medo irracional do desconhecido, um medo do poder de deuses que ele não poderia aplacar e que não tinham qualquer interesse no bem-estar do seu povo. Anda, grego! As palavras foram pronunciadas por uma voz sicciante que emergiu do meio da escuridão quando o auxiliar acendeu o seu arxote num dos fogos da entrada, revelando na agitação da chama uma personagem seca e ágil, vestida apenas com uma tanga. Enquanto ele avançava pelo caminho, a chama oscilante era o único sinal da sua presença. Como era hábito, parou na entrada para o Sacrário e esperou impacientemente pelo velho, cuja forma encurvada o seguia atravessando a antecâmera.